Fala pessoal, Silveira passando aqui rapidamente para trazer a todos vocês uma rápida informação a respeito da OrbBank, o banco digital aí da loja Renner. Então fique ligado comigo nesse e-mail que chegou agora há pouco aqui, informando o fim da conta digital OrbBank. Então fique ligado se você tem esse cartão de crédito aqui, meu cartão da loja Renner, tá? Fique ligado aí nessas informações, porque eu creio que é muito importante para você. O e-mail me fala o seguinte, descontinuação OrbBank. Olá, o app e conta OrbBank serão descontinuados em junho de 2024, mas fique tranquilo, sua conta foi encerrada devido a falta de atividades e seguimos presente no seu dia a dia com o meu cartão, ajudando a realizar o que você mais deseja. E aqui galera, mais abaixo eu falo o seguinte, o meu cartão é digital, o meu cartão é digital e através do app Renner você tem todas as facilidades na palma da mão. Baixe agora o app para acessar e gerenciar faturas, carnês, limites e outras soluções financeiras, né? E aqui tem a opção baixar o aplicativo da loja Renner, onde você pode estar acompanhando todas as informações do seu cartão de crédito aí, né? Que agora que está informando que será digital, tá galera? Não sei se será apenas um cartão de loja, né? Como vocês podem ver aí, ou se será ainda bandeirado aí em parceria com a Visa, né? Como vocês podem ver aqui galera, o cartão bandeirado da Renner, né? Que é o meu cartão, que chama esse daqui, ó. Vocês podem ver aí, né? Vem na bandeira Visa, tem a tecnologia Contactless, e aí esse do aplicativo não está mais informando, né? Qual a bandeira que vai vir disponível. Então, está informando aqui, né? Que agora é o cartão digital e não sei como vai ficar, né? No próximo vídeo eu posso trazer para vocês mais informações a respeito aí desse novo cartão da Renner. Se de fato vai continuar bandeirado, ou vai ser apenas um cartão Cobrade, né? Um cartão sem bandeira, ok? Então, informaçãozinha rápida, apenas para compartilhar com vocês aí, né? Que tem esse cartão da loja Renner, o meu cartão bandeirado, tá galera? A conta Orb Bank será descontinuada, né? Não sei exatamente qual foi o motivo, porém em junho será descontinuada de forma definitiva a conta digital Orb Bank. Mas, vai continuar o cartão ativo, não acredito aí, né? Que quem já tem o cartão na bandeira Visa, com certeza vai sim poder utilizar normalmente. Agora, quem vai solicitar agora, né? Provavelmente vai ser apenas o cartão de loja, tá? Não tenho ainda essa certeza, não tenho ainda essa informação, mas vou entrar em contato para estar me informando direitinho, para passar para vocês aí todos os detalhes, ok? Não dá mais é isso galera, se você gostou, deixa aí abaixo seu like, se inscreva em nosso canal, e aproveita para participar do nosso grupo de WhatsApp, de forma totalmente gratuita, e tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos e contas digitais. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.